Olá a todos e bem-vindos a mais um Café com São José, uma iniciativa do Podcast Trivium. Hoje temos connosco o Padre Tomás Fernandes que nos vem falar sobre a capacidade de aceitação em São José, que foi um grande exemplo sobre como viver a virtude da paciência. Esperemos que gostem. Neste ano de São José, o Papa propõe-nos a figura do glorioso Pai de Jesus e esposo da Virgem Santa Maria. Temos muito a aprender com São José, mas há um aspecto da sua maneira de ser que me é especialmente querido. São José aceita a vida como ela é, sabe esperar e depois atua com prudência, coragem e determinação. Em geral, nós somos pouco pacientes e isto manifesta-se de duas formas. Primeiro, ficamos impacientes quando as coisas, os acontecimentos e as pessoas não são como queremos. Segundo, ficamos impacientes quando não acontecem ao ritmo que desejamos. Vejamos alguns exemplos. Os acontecimentos do dia-a-dia. Um trânsito odioso para o trabalho. Que maçada! Porquê que se lembram de pintar a estrada à hora que eu vou para o trabalho? Estão a fazer de propósito, só pode ser. Oh, mas isto não anda. Tenho coisas a fazer. Não há o que queremos no supermercado. Como é que é possível não terem queijo mozarela? Parece o terceiro mundo. O empregado de uma loja demora a atender o cliente à nossa frente. Olha, se não se importa, eu tenho uma vida para além desta loja. Que gente incompetente. Com as pessoas. Porquê que esta alma sempre me interrompe com perguntas estas? Porquê que este colega de trabalho tem este feitiço? Não podia ser um bocadinho mais compreensivo como eu? O meu marido não tem emenda. Porquê que ele não é como o marido da minha amiga, tão atento e carinhoso? Mas afinal de contas, de quantas horas precisa a minha mulher para se arranjar? Vamos chegar atrasados. Com a doença? Senhor doutor, três meses para começar a ficar bom? Mas eu quero ficar bom já. Com a pandemia? Até ao verão. Não aguento. Quero a vacina já. Quero que o governo resolva isto uma vez por todas. Cambada de incompetentes. É por isso que o país está como está. A nossa impaciência por vezes até se manifesta com Deus. Alô Deus? Está alguém aí em cima? Eu já fiz dez vezes este pedido e não acondicionou nada. Ah! É assim que as pessoas perdem a fé. Os exemplos são incontáveis. O problema, porém, não está na vida, nem nas situações complexas que temos de enfrentar, nem no ritmo natural e lento das coisas, que nos impede de chegar mais longe e mais depressa. O problema está na nossa exigência de que as coisas sejam como queremos e quando queremos, de preferência para ontem. E este ponto gostava de olhar para a vida de São José. A primeira situação é a da gravidez inesperada de Nossa Senhora. Por um lado, São José percebeu que Nossa Senhora estava grávida e nisso não havia engano. Sabia também que ele não era o pai. Por outro lado, conhecia bem Nossa Senhora e nem por um segundo desconfiou da honestidade desta santa mulher. Aqui passava-se algo e ele não percebia. Com aquilo que sabia, tomou a decisão mais prudente. Não sendo o homem capaz de simulações, não podendo acusar a mulher inocente, decidiu sair de cena. As pessoas assumiriam que José era o pai que tinha desertado. Preferiu ser injustamente acusado do que ser ele injusto. Deus deixou-o por um tempo e José soube esperar e decidir pausadamente. Mas finalmente, Deus mostrou-lhe a grandeza daquilo que estava a acontecer em Maria e a sublime missão que lhe confiava a ele, José, homem prudente e corajoso. Com isto, José aceitou a realidade como se lhe apresentava, esperou e, conhecendo a vontade de Deus, cumpriu-a fielmente. A segunda situação é da ida a Belém do nascimento do Filho de Deus do Presépio. A viagem necessária de Nazaré até Belém para fazer o recenseamento não podia ser mais inoportuna. Nossa Senhora, avançada na gravidez, teria grande dificuldade em fazê-la, mas teve que ser. Chegados a Belém, não encontraram a hospedagem. Nossa Senhora vai dar à luz e São José não consegue arranjar um lugar decente para acolher. Este homem aceita a situação como é. Não ouvimos queixas nem lamentações. Aceita e procura resolver do melhor modo. De um estábulo faz uma humilde mas cuida da casa para acolher o Filho de Deus. Aceitou as circunstâncias. Aceitou e trabalhou com o que tinha entre mãos. Deus confiava nele. A terceira situação é a da fuga urgente para o Egito. Herodes queria matar Jesus. De noite, São José, avisado em sonhos, pegou na família e nas poucas coisas que podia levar e lá foi. Começaram uma vida do zero em terra estrangeira. Sabendo que assim o permitia Deus, assim o aceitou São José. Trabalhou e soube esperar. Até que Deus o chamou de volta a Israel e foi viver em Nazaré. Três conclusões. Primeiro, pedir a Deus a graça de aceitar a vida como ela se apresenta, neste misto de claro escuro com o ritmo próprio. Aceitar a saúde ou a falta dela. Aceitar o trabalho ou a falta dele. Aceitar a realidade como é. Segundo, confiar em Deus que governa as nossas vidas e tudo o que nelas acontece. Pedir ajuda a São José que nos ensina a confiar. Terceiro, não ficar de braços cruzados. Como diz o Santo Padre, Deus conta com a nossa coragem criativa. Diante desta situação, o que posso eu fazer? Querido São José que estás no céu, ajuda-nos a sermos mais parecidos contigo. Amém. 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 Amém.